Tá muito bem então, aqui da Comunidade São Marcos, muita gente, todo mundo atento aí para o começo do bingo, né? Todo mundo quer levar aí a bicharada, né? Todo mundo quer levar a bicharada. Vamos ver então aí quem é que vai ser os primeiros. Todo mundo acomodado. Se alguém está a pé, nós temos bancos lá no fundo. É só a gente retirar os bancos. Então, pro pessoal começar a fazer aí o festival de prêmios, né? Vamos aguardar aqui. Festival de prêmios, todo mundo aí. Tirando aí. Vamos começando aí, então. Vamos começando, vamos vendo aí. Vamos ver então. Dá uma. Pessoal, ainda tem doce. Enfim, o pessoal está todo organizado. Vamos ver a parte lá dentro. E vamos já começar aqui o bingo, né? Vamos ver. Quatro cantinhos, tá? Bem no cantinho. Os quatro cantinhos que fechar primeiro. O primeiro vai levar, então, o boné da serialista Naitzky Galguer aí. O primeiro que fechar o cantinho. A radicultura. A radicultura. A radicultura. Vamos ver a parte interna. A parte interna. A parte interna também. O pessoal todo aí, firme. Para ver o que que... Podemos começar então, pessoal. Vamos ver aí, ó. Tudo ok para a primeira pedrinha. O pessoal está aguardando, então, aí, né? O Elisney também vai começar. Vai fazer toda a estrutura. Está começando. Pessoal, então, saindo a primeira pedrinha. Letra B. Começamos bem aí. Letra B. Parelhinhas de 1. Letra B. 11. Aí, então, né? Parelhinhas de 1. 11. 11. Mas dá tempo ainda para você vir para cá. Para você participar aqui. Muita gente aí na concentração. Próxima pedrinha saindo. Na concentração. Todo mundo aí. Letra O. Rasos. 70. Letra O. Rasos. 70. Muito bem. Todo mundo concentrado. Próxima pedrinha. Letra G. 50 e 6. Aí, então, né? Letra G. 50 e 6. Então, está aí o pessoal fazendo aí o bingo. Tem gente chegando ainda? Está faltando a cartela ou não? E aí, Geraldo? Tudo bueno? Estamos chegando. Estamos chegando a recém. Estava pegando um almoço na casa do vizinho ali, trocando um pneu do caminhão com as estradas. Estou muito boa. E estamos aí. E quero, em primeiro lugar, te cumprimentar pelo excelente trabalho que está fazendo. Então, que a gente, muitas vezes, não está participando das festas, mas através das redes sociais. Nós estamos participando junto contigo. Me lembro quando eu trabalhava com narração de rodeio, tu dizia, vamos fazer uma parceria, eu vou comprar uma filmadora e vamos trabalhar junto. E hoje, a tecnologia está melhor ainda e hoje está fazendo um grande trabalho. Meus parabéns para ti e para a radicultura aí. Para nós é muito bom. E, de repente, vamos acertar. E tu vai no nosso evento agora, no fim de fevereiro, dia 3, 23, 24 e 25. Rodeio ali para cá do Parque Piratini. Nós temos... Rodeio? É, rodeio de vaca mecânica, show com vários artistas. Às vezes eu trago alguma banda, que é o Super Lotes. Mas esse ano, acho que eu vou trazer... Valorizar um pouco dos nossos artistas da terra. Já tem o pessoal de Morredondo que vão vir se apresentar. Então, vamos aproveitar esse pessoal aí para nós fazer a festa. Certo, então. Obrigado. Boa sorte, Domingo. Obrigado. Vamos ver se fizemos uma cartelinha, mas não posso me atrasar muito, porque é cedo. Eu tenho que ir embora, carregar os cavalos para ir embora. Tá certo, valeu, Campeiro. Grande abraço. Esse é o grande narrador de rodeios. O pessoal tá aí na expectativa, né? Tá muito bem ou não? Mais ou menos? Ele nem fala, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vai aí, então. Marcando, marcando, marcando. Tudo direitinho aí. Então, tá bem bueno. Tá aí certo, então? O pessoal que tá nos acompanhando. Agradecer a todos aí sempre e convidar você para ser também nosso seguidor lá no YouTube e também no Facebook, né? As internets agora, sim, conseguimos dar uma clareada nelas, né? Dar uma melhorada. E agora, sim, melhorou bastante aí. Esse é só o pessoal externo, né? Esse é só o pessoal externo do Bingo que tá acontecendo. Tem pessoal chegando ainda. Olha lá, ó. Muita gente chegando com a sua cadeira. O Caipira, que conversou conosco aí, já tava chegando também. E tem mais gente chegando aqui da outra ponta de baixo aqui também. Pessoal todo aproveitando. Eu tava dizendo, olha aí, ó. Mais gente chegando. Olha aí, ó. O pessoal tá chegando. Dá pra comprar cartela ainda. Não participa da primeira, não participa das outras. Só um pouquinho que a gente já tá levando aqui. O pessoal vendendo rifa também, né? Todo o pessoal cumprimentando. E também, ó. Mais gente. Celzinho. Feito. Olha aí, ó. Cavalo bonito ali, ó. Eita. Quem é que vai levar? Vai, ó. Esse não tem problema, né? Esse é o cavalo assoprão, né? Esse é o cavalo assoprão. Aí do... 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 Agora falou o nome do Bingo. Gosta muito do... Do... Nosso amigo. Vai fazer agora de... Vai fazer agora o evento lá no Largo da Faixa. Bocão. O Bocão, né? O Bocão que é o do cavalo assoprão, né? Esse é o cavalo assoprão verdadeiro. Tá bueno, então? Vamos aí repassando pros estudos da Rádio Cultura. E já, já a gente vai estar retornando, então, aí com mais informações pra todos vocês. Tá bueno? Tá certo, então? E também hoje não esquecendo com esse calorão, né? E coisa boa, né? Pessoal que tá por volta de Canguçu, né? Que é um lugarzito buenacho, né? Pessoal que não chegou pra cá. Pessoal que tá aí. Olha, tem o Tia Parque bem pertinho de Canguçu também, lá. Pessoal dá um mergulho. Sai daqui. Dormindo. Dá tempo de dar um mergulho bueno ainda. Nas águas lá. É coisa boa. Tá bom, então? Letra E.